Fala rapaziada, é o Gil do canal Uber na prática, sentindo Florianópolis aí, ó, descendo a serra, eu não sei o nome dessa serra, mas tô descendo a serra, sessentinha por hora, só eu e Deus, e vamos que vamos, tá descendo aí, ó, radazinho, tem que ir apagazinho, é isso aí, Florianópolis, vamos nós, entregar amanhã cedo e voltar no mesmo dia, atenção, radar fixo, limite 60. Passar pelo Dúnio. Regis Bittencourt, rodovia Regis Bittencourt. Cheio de radar, meu, não dá nem pra você andar direito, só radar. Nossa, Tônio, aparece aqui, tá descendo a praia. Descida, ele fica pintando. Cheio de radar, precisa tomar a bota, é dois palitos. Atenção, radar fixo, limite 60. Atenção, radar fixo, limite 60. Cada 10 metros é um radar aqui, pelo amor de Deus, cara. É isso aí, rapaziada. Vamos, vamos que vamos, vamos com Deus. E aqui vai um abraço pro meu amigo Edmilson, que acompanha meus vídeos aí no YouTube. Deus abençoe, Edmilson. Deus abençoe, 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 Deus abençoe.